A pandemia do novo coronavírus espalhou medo, provocou mortes e impôs restrições. Desde a confirmação dos primeiros casos da doença, foram as descobertas da ciência, dia após dia, que apontaram os caminhos mais eficientes para vencermos a luta contra o vírus. Dos protocolos sanitários, a chegada da vacina está a digital de estudiosos e pesquisadores de diferentes partes do mundo. Neste cenário, Santa Catarina deve entrar para a história com uma descoberta estratégica para o enfrentamento da Covid-19. Foram períodos bem intensos, a gente virava os turnos no laboratório, 24 horas trabalhando direto. A nossa hipótese foi certeira, a gente criou uma molécula que realmente teve a capacidade de reconhecer o vírus. É muito importante, custo produtivo baixo e estabilidade para uma proteína que vai ser utilizada em diagnóstico. Pandemia da Covid-19, campus da UDESC de Lages, no Planalto Serrano. É aqui que um grupo de pesquisadores do Centro de Ciências Agroveterinárias assumiu o desafio de desenvolver uma tecnologia para o diagnóstico do novo coronavírus. A missão iniciou após a publicação de um edital pela Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial em parceria com o Senai, ainda no primeiro ano da pandemia. Na época, a Cienco Biotec, que é uma startup aqui de Lages, incubada no Orion Park, submeteu um projeto para esse edital, onde diversas universidades trabalharam em colaboração com o Senai e com a startup para desenvolver essas tecnologias. Então, a UDESC foi uma das parceiras, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Rural do Rio de Janeiro também. Então, todos esses pesquisadores dessas diversas universidades, centralizados pelo Senai e pela startup, desenvolveram esse projeto multi-institucional. Cinco alunos de mestrado e doutorado da UDESC, coordenados pelos professores Gustavo e Maria de Lourdes, se uniram em uma verdadeira maratona de estudos, pesquisas e testes para obter os melhores resultados em menor tempo. A gente trabalhava aqui, os alunos, cada um com a sua função de segunda a segunda. Aqui a gente via, muitas vezes, o segurança abrindo a faculdade de madrugada para os alunos poderem entrar e dar sequência, porque a gente estava aqui sempre, nós temos tempo, tempo, emergência, uma pandemia, nunca aconteceu isso antes. O Leonardo, de 26 anos, aluno de mestrado da UDESC, é um destes pesquisadores, que virou noites no laboratório. A gente precisava de resultados o mais rápido possível para embasar as outras técnicas que viriam depois. Então, a gente estava em parceria com outras universidades e nós ficamos em desenvolver as moléculas que se ligariam à proteína do coronavírus. Então, como essa parte demora muito, a gente agilizou o mais rápido possível para conseguir entregar esses resultados de forma mais ágil dentro daquele período de tempo que nós tínhamos. E o resultado não demorou a chegar. Com o trabalho incansável e focado na ciência, em cerca de três meses, os pesquisadores da UDESC desenvolveram uma proteína similar à humana, capaz de detectar um novo coronavírus. O vírus, para ele infectar a célula humana, a proteína Spike, que é a proteína que recobre o vírus, ela tem que reconhecer uma proteína humana. Então, diversas tentativas têm sido feitas no mundo inteiro para criar proteínas que se pareçam com a proteína humana. Conseguimos produzir essa proteína no laboratório e conseguimos testar de maneira biológica se essa nossa proteína que nós desenvolvemos realmente ligava especificamente à proteína do vírus. E nós conseguimos, aqui na universidade, provar esses estudos iniciais de especificidade dessa nossa ligante com essa proteína. A descoberta inédita possibilita a realização de testes da Covid mais simples e mais baratos. A gente gerou uma proteína desenvolvida, produzida em bactéria com um custo produtivo extremamente baixo e altamente estável. A gente ferve essa proteína a 95 graus por 10 minutos, ela não perde atividade. Então, isso é muito importante. Custo produtivo baixo e estabilidade para uma proteína que vai ser utilizada em diagnóstico. E a tecnologia nacional ganhou novos estudos e avanços fora do país. Na Universidade da Califórnia, outro grupo de pesquisadores utiliza a proteína desenvolvida aqui para gerar novos testes de diagnóstico da Covid-19. É a comunidade científica mobilizada para trazer em tempo recorde todas as respostas e soluções tão aguardadas pela população em todo o mundo. Eles usam para detectar em nanossensores, em testes rápidos, em testes do tipo ELISA, em várias tecnologias que são utilizadas por eles, usando as proteínas que nós criamos. Os pesquisadores da Califórnia avaliam ainda se esta proteína pode barrar a entrada do vírus no organismo. Outra possibilidade também, como ela utiliza a mesma estrutura e provavelmente a mesma local de ligação que o vírus usa para ligar na proteína, é um candidato forte a um inibidor da invasão do vírus com as células do hospedeiro. Toda proteína que se parecer com a proteína humana, ela vai ligar no vírus, ou seja, ela vai identificar o vírus, e ela pode inibir a infecção viral. Por aqui, o trabalho também continua, com mais pesquisa para o desenvolvimento de outras tecnologias capazes de detectar novas variantes do coronavírus. Os testes que a gente mostrou aqui no laboratório foi com o vírus nativo, o primeiro vírus que surgiu, e agora lá na Califórnia a gente está testando frente a todas as variantes, para a gente ter um mapa bem completo, para saber bem direitinho, identificar quais são as variantes que são detectadas pelas nossas proteínas. Paralelo a isso, a Coordenadoria de Projetos e Inovação da UDESC dá encaminhamento às próximas etapas para a consolidação da descoberta genuinamente catarinense. Nos próximos dias deve sair a publicação de um artigo relacionado à pesquisa em revista científica. Outro passo é o patenteamento da tecnologia. A gente vai até o patenteamento, então a questão de propriedade intelectual também é uma função da nossa Coordenadoria de Projetos e Inovação, que daí é proteger essa propriedade intelectual da universidade em parceria ou não, mas sempre com o objetivo de passar isso para o mercado, isso vire inovação e não fique só numa gaveta ou dentro do laboratório da universidade. Com esse feito inédito, desenvolvido em uma velocidade surpreendente, os pesquisadores da UDESC projetam o nome de Santa Catarina na comunidade científica e, mais que isso, ajudam a dar novos rumos nessa batalha contra o novo coronavírus. Em um tempo tão desafiador para a história da humanidade, os avanços da ciência têm renovado a esperança de dias melhores. Obrigado. 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 Obrigado.